Estevão do Palmeiras, considerado uma das maiores joias do futebol brasileiro, eu vi gente falando que ele é o maior talento desde o Neymar, acaba de ser vendido pelo Palmeiras para o Chelsea. Numa parada que, primeiramente, está virando cada vez mais comum, as grandes joias brasileiras sequer chegarem aos 18 anos de direito jogando no Brasil, só estão ficando até os 18 por uma questão regulamentar, a lei que impede que os caras façam transferência antes do 18, mas ele já assinou com o Chelsea para se apresentar lá a partir de... daqui a um ano, mais ou menos, quando começar a temporada 25, 26, ele vai ser jogador dos Blues, depois do famoso Super Mundial de clubes. A operação aí, cara, não foi pouca coisa não, tá? São 46 milhões de euros fixos e 16 milhões e meio de euros em metas, em bonificações, sendo que tem um detalhe muito importante, o Palmeiras ficou com 70%, o que é muita grana, o Palmeiras vai ficar com 200, se ela vai pedrada, milhões, alguma coisa assim, né? Enquanto o Estevam e a sua família têm os outros 30% também, não vão ganhar pouca grana. E aí eu estava comentando com o Yuri, no off, né? Falei, cara, não é possível, cara, olha o que esse guri está fazendo, o cara está escolhendo o Chelsea, o projeto do Chelsea é um dos projetos mais... que tem na Europa nesse momento, o time está uma bagunça, o presidente é um fanfarrão, toda hora os caras contratam 200 jovens, os jovens flopam, os jovens são vendidos, são emprestados para o Vitesse, daqui a pouco estão jogando no Birmingham, daqui a pouco estão jogando no Brasil de volta. Não, não faça isso, por favor, não feche com o Chelsea e tal, o cara fechou. Mas o Yuri tem uma explicação boa, né, cara? E se puder falar um pouquinho do talento do Estevam, que vem surgindo muito bem em 2024 aí, esse dia estava vindo um golaço que ele fez contra o Atlético Mineiro, né? Ganhou a confiança do Abel, e agora vai jogar no futebol inglês, vai jogar na Premier League por um clube que às vezes trata mal os seus jovens, mas diga para nós. Também quase fez um golaço no último jogo contra o Red Bull Bragantino, que ele sai costurando a defesa todinha, mas o goleiro acaba fazendo a defesa. É um cara que, desde a base, os lances dele já se popularizavam bastante, né? Então, assim, não é surpresa que esse cara seria negociado com algum clube europeu antes de fazer 18 anos, assim como foi o Hendrick. Inclusive, assim, ele é tão bom, cara, que eu juro a você, eu vejo muita gente dizer que ele é melhor do que o Hendrick. Eu não sei se dá para você cravar. Tem posições diferentes também, né? São, o Estevão é ponta. Eu não sei se dá para você cravar quem é melhor, quem não é, porque são jogadores muito jovens. A gente sabe que, às vezes, o cara, quando é jovem, ele é um absurdo, e aí ele vai ficando mais velho e o futebol dele vai indo embora. Então, não sei se dá para cravar, mas, de fato, esse moleque é diferente, cara. O senso dele de jogo, o drible, a técnica, a inteligência, não é uma parada normal. Tanto que, assim, sabe qual era o apelido dele? O apelido dele era Messinho. É, ele era chamado de Messinho, e aí, quando você viu o profissional do Palmeiras, ele passou a fixar com o nome Estevão, né? Assim como o nosso grande Estevão aí do Not Soccer, que já apareceu por aqui. Abraço, Estevão. Ele, de fato, é um jogador muito, muito diferenciado, e, assim, de fato... Falei de fato duas vezes, perdão. Essa ida para o Chelsea foi um pouco surpreendente, né? Porque é um cara que poderia ir parar em um projeto mais bem estruturado. Só que quando você pensa em projetos mais bem estruturados, assim, melhores estruturados do que o Chelsea, você vai pensar, Manchester City, Real Madrid... É difícil, cara, porque nem o bairro de Munique dá para você confiar hoje em dia, né? Os caras estão meio perdidão lá. Então, talvez a lógica fosse City ou Real Madrid. Talvez o Arsenal, que estava com um projeto bem interessante aí. Mas acabou que ele foi... que ele escolheu o Chelsea. E, assim, tem dois fatores acerca disso. Primeiro, a questão financeira. O Estevão, pelo que está dizendo ali a informação, ele e a família dele vão ficar com 30% do valor, que é cerca de 108 milhões de reais. 108 milhões de reais. Ele ainda nem fez 18 anos de idade. Vamos considerar que uma parte dessa grana, com certeza, vai ficar com o empresário, que está ali participando da negociação. Então, ainda assim, ele vai ficar com uma grana que dá para você fazer uma feira boa todo mês, né? Convenhamos e venhamos. Não acho que dá para comprar um pastel com caldo de cana ali, não. Dá, dá. Toda noite dá para comprar um pastelzinho. Dá para, de repente, pagar um aluguel bacana, um aluguel de 700 conto por mês. Eu acho que dá. Você se coloca na situação dele. Se coloca na situação de você, com 17 anos de idade, você e sua família está reunindo ali e você chegar, falar para a sua família, ó, se a gente aceitar essa proposta, vai pingar 100 milhões de reais. Não dá para recusar, porque assim, vida de jogador é uma gangorra, cara. Tem jogador, assim, que, pô, a carreira do cara é uma crescente. Ele está sempre jogando em alto nível, está sempre ganhando bem. Mas, pô, se o Estevão daqui a pouco estoura um joelho, começa a ter lesão muscular, se perde. A gente já viu grandes talentos surgindo no futebol brasileiro, que quando o cara era adolescente, ele era uma promessa absurda, meu Deus, e depois o cara não virou p*** nenhuma. Hoje em dia, nem jogador profissional. Então, assim, o Estevão e a família dele tinham a oportunidade de garantir o futuro, o resto da vida garantido já, assegurado. E, assim, ele, cara, ele vai jogar no Chelsea. É claro que o Chelsea, hoje, é um incógnita total, porque o Todd Boller, como diriam os nossos amigos portugueses, esse Todd Boller não percebe nada do futebol. Não percebe nada, não entende nada, nada, nada. O cara não entende nada. Se você perguntar para ele, a regra do impedimento, ele não vai saber explicar para você. Porém, é o Chelsea. É um dos maiores clubes da Inglaterra. É um dos clubes mais vitoriosos de futebol inglês no século. E é um time que está sempre voltando, cara. O Chelsea tem momentos altos e baixos no século, mas a sensação que o Chelsea passa é que ele sempre volta a ser um dos times mais competitivos. A parada do Chelsea é que, cara, eles ganharam duas Champions League em temporadas que ninguém dava a mínima, que eles estavam trocando de técnico, que estava tudo errado, eles foram lá e ganharam duas Champions. Então, é um clube que, apesar de todo o caos, eles têm conseguido encontrar sucesso mesmo no meio do caos algumas vezes. Exatamente. Por exemplo, se você volta no tempo, 15-16. Cara, 15-16, metade da temporada o Chelsea estava brigando para não cair. Era jogador treitando com o José Mourinho. O José Mourinho foi demitido. O Gus Hitting teve que assumir como interino. Uma temporada, assim, de merda do Chelsea. Aí, na temporada seguinte, os caras contratam o Antônio Conte e vencem a Premier League. Contra City do Guardiola, contra o Liverpool do Klopp, contra não sei quem. Temporada 19-20 também. Temporada horrível do Chelsea, aquela temporada 19-20. Saíram da Champions tomando um sacode federal do Bayern de Munique. Fizeram um p**** na Premier League. Aquele trabalho podre do Lampard. Temporada 20-21, os caras contratam o Thomas Tuchel na metade da temporada e ganham a Champions. E na temporada 21-22, eles poderiam de novo ter ganhado a Champions. Porque foi uma das equipes ali que chegou muito perto de eliminar o Real Madrid. Naquele confronto absurdo lá no Bernabeu. Então, assim, agora estão passando por um momento complicado. Então, a temporada 22 do Chelsea foi horrível. A temporada 23-24 também foi ruim. Mas, tá com um novo treinador aí. Tem muitos jogadores bons. O Chelsea tem muitos jogadores realmente bons ali. E jovens. Então, cara, se o Maresca... Não vou mentir pra vocês. Eu não conheço o trabalho do Enzo Maresca. O cara tava treinando o Leicester na Champions League. Não vou ser o Rafa Oliveira aqui de manjar de tudo, não. Não conheço. Mas, assim, se esse cara acertar o time do Chelsea e voltar a ser competitivo... Pô, o Estevão chegaria no ano que vem em um time que pode já estar acertado, jogando bem, classificado pra Champions League. É outro cenário, tá ligado? A gente não sabe. Hoje, pode parecer uma ideia ruim. Mas daqui a um ano, que é quando ele vai chegar, pode ser que o cenário seja diferente. Perfeito, cara. E realmente é uma proposta que é difícil recusar se tu parar pra pensar em termos financeiros também, né? Bem o que o Yuri falou, às vezes o futuro do jogador é incerto, então... Veremos como é que vai ser. Eu só espero que não seja um talento perdido, porque o Chelsea, às vezes, né, cara... Olha só, eles até botaram aqui no site, né? O emocionante atacante se junta aos seus compatriotas. Andrei Santos já tá rodando por empréstimo. Ângelo Gabriel já tá rodando por empréstimo, apesar de que ele foi bem no Strasbourg. Vamos ver se ele vai ter espaço. E o David Washington, que acho que tava no elenco do Chelsea, mas não tava jogando, né? Ou foi emprestado também. Pode ser que tenha sido emprestado. O Andrei, cara, ele tinha... No começo da temporada, ele foi emprestado ao Nottingham Forest. Praticamente não jogou lá. Jogou, sei lá, um jogo, foi dois jogos. Aí depois foi emprestado ao Strasbourg, né? Enquanto o David Washington tá no Chelsea, mas praticamente não jogou pelo profissional. Ele jogou alguns jogos pela Premier League 2. Então, eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo que o Chelsea não é um lugar onde os jovens costumam estar tão bem assim. Claro que tem sempre o cara que vai conseguir. Por exemplo, o próprio Mudrick chegou lá e mesmo não indo bem, continuou no Chelsea, continuou tendo chance. Então, vamos ver o que acontece, né? Mas... Eu vi o Mason Mount naquele time em 2020, 2021 e 2021, que ele era bem jovem naquela época e jogou muito bem, né? É, mas também tem alguns casos. Tipo, eu lembro do... Mas também não é só questão do Chelsea, né? Às vezes talvez o próprio jogador não era tudo isso. Mas tem o Lucas Piazon, né? Que surgiu lá, o novo Kaká. E aí, teve uns 500 empréstimos diferentes na carreira, mas enfim... O Chelsea, ele tinha uma estratégia, e às vezes parece que ainda tem, de sair pegando tudo quanto é jogador jovem que aparece assim e vendo o que dá. É o famoso jogar espaguete na parede e ver o que gruda, né? É mais ou menos isso. A gente vê o Real Madrid fazendo isso, só que o Real Madrid só contrata jogador jovem. Se for assim, meu Deus! É uma joia absurda que tá aparecendo. Todos esses caras que o Real Madrid pegou, foram poucos erros, tipo o Reinier. O Reinier é um desses erros, mas também foi um cara que naquela época surgiu muito bem no Flamengo. Já era um cara falado bem desde a base do Flamengo. Então, parecia uma aposta certeira. Só que, pô, os acertos é... Camavinga, Tramini, Vinícius Júnior, Rodrigo, Hendrick, Arda Gillen, Bellingham. Então, tudo de acerto é muito mais acerto do que eu. Então, se eles começarem a fazer assim, né? Porque o Estevam, ele é isso. Ele é um dos maiores jogos do futebol mundial. Então, acho que é uma contratação certeira. Não é um cara pra chegar e sair pra chá. É um cara pra chegar e tá ali no elenco pra jogar. Show de bola. O Estevam também apareceu aqui no canal Eurofoot quando a gente fez um vídeo sobre os craques da Copa do Mundo... Para, era Sub-21, agora eu esqueci o Sub... Ou Sub-19, talvez. Esqueci qual que era a nota de corte ali. Mas uma Copa do Mundo de base, onde ele jogou bem. Beleza?